Você pode perder tudo, mas você só não pode perder a presença Olha pra quem tá do outro lado e diga, perca tudo, fala, fala Mas não perca a presença Não, diga, não perca a presença Não vale mais forte, não perca a presença Aí Davi vai olhar pro trono, Davi vê o trono Davi tem o cedo de rei Davi tem a coroa de rei Davi tem as vestes do rei Davi tem os cavalos do rei Davi tem as carruagens do rei Mas ele olha pro rei, nada, ele olha pro trono e fala Nada disso me interessa Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não retires de mim o teu espírito E não terá nem essa tua presença Aleluia, tu pode perder o estudo, pode perder o emprego Pode perder o relacionamento Pode perder o sentimento, mas Deus está dizendo Perca tudo, mas não perca o sentimento pelo meu Espírito Santo Doutor de Deus Já sentiu ele aqui nessa noite? Não, vou repetir Já sentiu o Espírito Santo de Deus Já